Boa tarde pessoal, sou o William, sou aluno do professor Alessandro, estou aí no último semestre de doutorado. Vou apresentar esse trabalho aqui, que é um trabalho na área de otimização, não é bem machine learning, mas tem relação também, e é na área de refatoração, que tem a ver com o meu trabalho que estou desenvolvendo com o doutorado. Então o título é Context-Based Refactoring Recommendation Approach Using Simulated Needing to Industrial Case Studies. Então esse trabalho é do Quisentino, um pesquisador bastante conhecido na área de search-based, principalmente para refactoring. E aqui nesse artigo eles propõem e avaliam uma abordagem para recomendação de refatorações. Esse trabalho foi publicado no Gecko, que também é uma das principais conferências da área de otimização. Então como por ser uma abordagem de otimização, toda otimização precisa ter um problema para o qual está otimizando. No caso aqui desse trabalho, é o problema de refatoração, que consiste em você melhorar a estrutura do projeto do seu software, preservando aí o comportamento. Então melhorar a estrutura interna sem mudar o comportamento do software. Porém, esse problema, para você resolver ele, há um grande desafio, que é você decidir quais refatorações têm que ser aplicadas. Então não é um processo fácil, e por esse motivo existem várias ferramentas de refatoração, sejam elas que apenas recomendam, sem aplicar as refatorações, e tem aquelas também que recomendam refatorações e já aplicam automaticamente. Porém, a maioria dessas ferramentas não tem um plano concreto de priorização das refatorações que podem ser aplicadas. muitas delas, muitas delas, elas inspecionam todos os elementos de código, todas as classes e métodos do programa, e acabam recomendando refatorações para todos os casos em que as heurísticas delas decidem que deve se refatorar. Porém, você aplicar manualmente esse grande número de refatorações no sistema de médio-grande-porte, geralmente vai ser uma tarefa propensa a erros, e também vai consumir muito tempo. Então os desenvolvedores acabam não aplicando, muitas vezes, essas refatorações recomendadas, acabam nem usando essas ferramentas. E aí temos também, como eu disse, aquelas ferramentas que já se aplicam automaticamente às refatorações, mas também há evidências na literatura que mostram que os desenvolvedores costumam evitar usar a aplicação automatizada de refatorações, porque geralmente, primeiro eles querem misturar as refatorações com alterações semânticas, por exemplo, ou implementação de novas funcionalidades, alterações de funcionalidades existentes, então eles querem fazer as duas atividades de maneira conjunta, muitas vezes, e aí você aplicar automaticamente um grande conjunto de refatorações, geralmente não permite isso. E muitos deles também consideram ainda arriscado aplicar automaticamente essas refatorações, e acabam também evitando o seu uso. Aí nesse contexto, tem várias propostas de técnicas de refatoração, de recomendação de refatoração, que são baseadas em engenharia de software baseada em busca. Então, como eu disse, esse tipo de técnicas, elas utilizam algoritmos de otimização para gerar uma proposta de sequência de refatorações que melhorem efetivamente o design do seu código. Porém, essas técnicas existentes, elas têm uma grande limitação, que geralmente o espaço de busca é bem grande, então muitas vezes elas vão demorar bastante para convergir a uma solução ótima. e também a maioria delas recomenda um conjunto muito grande de refatorações, que acaba sendo inviável para ser aplicado na prática. E aí então, para resolver esses problemas das técnicas existentes, nesse trabalho os autores propuseram então uma nova técnica, uma nova abordagem, utilizando engenharia de software baseada em busca, e mais especificamente, aqui eles estão utilizando um algoritmo multi-objetivo, do tipo simulated annealing, que seria, digamos, uma tradução literal, se não me engano era, acho que acabei até esquecendo a palavra, é pré-cozimento simulado, alguma coisa assim. É uma técnica aí inspirada na área de termodinâmica, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ela mais à frente. E aí então, essa abordagem proposta, ela tem dois objetivos principais, o primeiro deles é maximizar o número de refatorações relevantes, né? O que seriam essas refatorações relevantes? São aquelas, no contexto desse trabalho, né? aplicadas a classes, né? Elementos de código que foram modificados recentemente, ou que apareceram com frequências em bugs recentes, né? Então, em bugs reports recentes, e foram modificadas também recentemente. E além disso, não está aqui nesse texto, mas também eles consideraram aquelas classes, né? Que foram previamente refatoradas recentemente também. Então, no caso da relevância, eles medem com base nesses três fatores, né? As mudanças recentes, e principalmente a parte de ter acontecido em bugs recentes também. E é, digamos, o raciocínio por trás, né? Desse critério. É que se uma classe tem sido modificada com muita frequência recentemente, quer dizer que ela é bastante relevante para o design do sistema. Então, vale a pena você investir um esforço de refatoração nessa classe. Por outro lado, se ela tem tido muitos bugs, né? Pode ser o resultado de um design ruim, né? Então, você refatorar ela pode ser que ajude a evitar a ocorrência de bugs no futuro. E aí, o segundo objetivo seria você minimizar o número de antepadrões. No caso aqui, os antepadrões são representados pelos codes mail, né? São aí sintomas no código-fonte de possíveis problemas de design. Aqui temos uma visão geral dessa abordagem proposta no trabalho. Então, ela tem duas fases principais. A primeira é chamada de fase de pré-processamento, onde vai ser feita uma redução do espaço de busca do algoritmo de otimização, né? E essa redução do espaço de busca é com base nesses critérios que eu expliquei previamente, né? Você selecionar aquelas classes que foram modificadas recentemente, né? Seja modificações de refatoração ou modificações semânticas, né? E também aquelas que apareceram, né? Foram mencionadas em bugs, reports e sims. E aí, vai-se pegar todo esse conjunto de classes que atendem a um desses, pelo menos, um desses critérios. E esse vai ser o conjunto reduzido de classes onde vai-se priorizar, né? A busca por refatorações. Então, nessa informação, vai ser, nessas classes selecionadas, vai ser calculada as métricas de qualidade. E aí, vai-se, então, iniciar a execução aí do algoritmo de otimização, utilizando aqueles dois objetivos. Vamos maximizar a relevância das refatorações recomendadas e minimizar o número de antepadrões. E aí, ao final da execução do algoritmo, você vai ter ali um conjunto de soluções, onde cada solução vai ser composta por uma sequência de refatorações. Agora, explicando mais detalhes sobre o algoritmo de otimização. Então, como eu havia dito anteriormente, ele é um algoritmo multi-objetivo. Então, no caso, aqui são aqueles dois objetivos que a gente acabou de ver. Baseado nessa técnica de simulated annealing, que é uma técnica probabilística para aproximação, né? Do ótimo global, de uma determinada função. E aí, ele ajuda, dessa forma, a resolver o problema de você ficar preso em um ótimo local. Como que ele faz isso? Suponha que seja uma visão parcial do espaço de busca, né? Que você teria nesse problema de refatoração. E aí, por exemplo, se a gente pegar uma determinada solução aqui no espaço de busca, como, por exemplo, a solução 13, ela vai ter uma sequência de refatorações ali, né? E aí, o algoritmo de otimização, ele vai fazer mutações nessas soluções para criar novas dentro aqui do espaço de busca. Então, por exemplo, aqui, essa solução tem essa sequência aqui. Fazendo alguma alteração na sequência de refatorações, vai se criar uma nova solução, né? E aí, cada solução dessas tem um fitness, né? Que é, digamos, com bem, ela atende aos objetivos do nosso algoritmo de otimização. No nosso caso, os objetivos lá de maximizar a relevância, né? Das refatorações propostas e minimizar o número de antipadrões. E aí, conforme você vai fazendo as mutações, você pode evoluir para algum vizinho aqui dessa solução, né? Então, os vizinhos são aquelas soluções que você pode alcançar, digamos assim, né? A partir de uma solução, fazendo algum tipo de mutação. E aí, esse vizinho vai ter algum fitness também, né? Com base aí, com bem ele atende às funções do objetivo. E aí, qual que é o problema que pode acontecer? Conforme você vai evoluindo, pode acontecer, por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser que a solução 13 não tivesse nenhum vizinho aqui com um fitness melhor que o dela. Então, o que acabaria acontecendo aqui, eu ficaria preso nesta solução aqui, mesmo que, por exemplo, a partir da solução 11, a gente consiga chegar em alguma outra solução aqui para frente que tenha um fitness melhor do que a solução 13, né? Então, esse seria o problema de você ficar preso no ótimo local, né? E o que esse algoritmo que eles utilizaram faz é você permitir que se uma solução, digamos, com um fitness pior sobreviva com uma determinada probabilidade. Então, mesmo que, por exemplo, a solução 11 aqui tenha um fitness pior que a solução 13, pode ser que ela sobreviva com uma determinada probabilidade. E aí, a partir dela, vá se fazer novas mutações, permitindo escapar, digamos, desse ótimo local. Então, é basicamente esse que é o funcionamento em termos bem básicos, né? Desse algoritmo. E aí, esse algoritmo, eles justificaram o uso dele por conta de ter um espaço de busca mais seduzido, né? Como eles fazem aquela filtragem, né? Apenas das classes modificadas recentemente, ou que foram mencionadas em algum bug report, eles usam esse algoritmo por ser mais adequado para esse contexto. E aí, conforme o algoritmo vai avançando nas execuções, a probabilidade de uma solução pior sobreviver vai diminuindo, né? Até que se chegue aí a uma aproximação do ótimo global dentro do espaço de soluções. E aí, para representar o problema de refatoração, nesse caso aqui, usou-se uma representação baseada em vetor, e aí cada posição do vetor tem uma refatoração, né? E aí, os índices representam a ordem no qual as refatorações devem ser aplicadas. E aí, cada solução gerada, né? Tem que atender a um conjunto de restrições. Essas restrições, geralmente, vão ser para garantir aí a corretude das refatorações, né? Por exemplo, evitar que refatorações que causam aí problemas de compilação sejam introduzidas ou que causam algum outro tipo de problema aí no código-fonte, né? Então, é uma forma de você ter uma melhor segurança aí nas refatorações que você vai recomendar, né? E aí, essas restrições que eles utilizaram nesse trabalho são baseadas em um trabalho anterior deles, né? Onde também foi proposta uma outra técnica aí de otimização para melhorar o design também dos softwares, né? Mas esse trabalho anterior é uma técnica diferente, né? A única coisa que eles reusaram foi a parte aí das restrições. Beleza, então, vimos aí o funcionamento do algoritmo, vimos como é que funciona a representação, né? E agora, vamos ver como é que eles fazem, né? Para gerar a população inicial, nesse caso aqui, né? Então, no caso desse algoritmo, eles optaram por gerar aleatoriamente uma primeira solução, né? Seria parte da população inicial. Então, essa geração vai pegar ali um conjunto de refatorações, né? Que eles têm disponível, que pode ser aplicado dentro da técnica deles. E aí, eles vão aplicar aleatoriamente essas refatorações nos elementos que foram pré-selecionados lá de acordo com a relevância deles, né? E, é claro, eles só vão aplicar refatorações que são compatíveis com o elemento. Então, por exemplo, se o elemento for uma classe, somente refatorações de classe, né? Se o elemento for um método, somente refatorações de método e assim por diante. E aqui temos um resumo dos tipos de refatoração, né? que eles, que a técnica pode aplicar aí nos elementos. Então, temos ali desde Struct Class, temos Struct Interface, Inline Class, até outras refatorações como o Struct Method também, tá? Beleza. Então, vimos já quais são as refatorações aplicadas. Agora vamos ver as funções de Fitness, né? Seria para avaliar a qualidade das soluções geradas. Então, a primeira delas, né? Seria você minimizar o número de colds mails. Que, no caso aqui, os colds mails representam aqueles antepadrões, né? Que a gente falou anteriormente. Então, nessa função, vai se calcular a diferença, né? Após as refatorações com antes das refatorações. Então, vai se mensurar, né? Se reduziu a quantidade de colds mails depois de aplicar as refatorações recomendadas. A segunda é maximizar a relevância, né? Então, no caso aqui, eles têm duas funções auxiliares. Uma calcula a relevância com base nos comits recentes e a outra com base nos bug reports recentes. onde cada cdc seria uma classe dentro do sistema que foi selecionada ali para possivelmente ser aplicada a refatoração, né? E essa seleção é feita com base na ocorrência ou não dos colds mails. Então, faz-se, usa essa fórmula aqui, né? Para fazer um somatório da relevância de todas as classes envolvidas aqui, né? Na solução. E aí, verifica-se, né? Se vai ser possível, por exemplo, numa nova solução maximizar a relevância em comparação a uma solução anterior. Beleza. Temos aí, então, vimos ali as funções fitness, né? Agora, vamos ver como é que são os operadores de mutação para criar novas soluções, né? Para a gente navegar naquele espaço de busca que a gente acabou de ver. Então, no caso desse trabalho aqui, eles usam um operador de mutação que seria esse bitStringMutationOperator. Então, ele seleciona uma ou mais operações de refatoração ou algum dos seus parâmetros, né? Dentro da refatoração. E aí, eles substituem, né? Essa uma ou mais operações de refatorações por alguma nova refatoração da lista de refatorações possíveis, né? Então, aqui temos uma imagem ilustrando isso. Por exemplo, aqui, na segunda posição, né? Suponhamos que cada número deles representasse um tipo de refatoração, por exemplo, né? Então, aqui, substitui a refatoração do tipo 1 pela refatoração do tipo 0. E aqui, ao contrário, uma do tipo 0 para uma do tipo 1. Então, basicamente, é assim que funciona aí esse operador de mutação. E aí, dessa forma, ele vai criando novas soluções, né? Aqui temos um exemplo de solução gerada a partir dessa técnica onde cada linha aí da tabela representaria uma refatoração, né? E essa refatoração vai ter aí os elementos refatorados. Então, por exemplo, o moveMethod tem qual que é o método que vai ser movido e para qual classe, né? E assim por diante, temos aí as outras refatorações também. Beleza. Então, essa foi a técnica que eles propuseram, né? Nesse trabalho. Agora vamos ver um pouco sobre a avaliação realizada, né? Então, a avaliação foi com base num estudo, né? Envolvendo dois sistemas da indústria. Dois sistemas Java, no caso. E aí, são sistemas aí de tamanhos diferentes, né? Envolvendo aí diferentes desenvolvedores também. Aqui no caso, foram 19 desenvolvedores que participaram do experimento. Dentre os quais, 9 eram do sistema MROI e 10 do sistema JDI. E todos os participantes, segundo eles, né? Eram especialistas aí em Java, garantia de qualidade e testes. E aí, segundo eles também, a experiência deles nessas áreas, né? Varia aí de 7 a 18 anos. Aí, no caso desse experimento, eles utilizaram oito tipos de codes mails. E aí, segundo eles, eles selecionaram esses codes mails por serem aí mails relevantes, né? Para a qualidade estrutural de um software com base em que eles observaram aí em estudos anteriores. E aí, então, a primeira questão de pesquisa que eles avaliaram, né? seria aí o quão bem, né? A abordagem deles recomenda refatorações relevantes para os desenvolvedores. Para avaliar isso, eles usaram aí as medidas de precisão e revocação, precisão e recall em inglês, né? Onde essas métricas, elas foram calculadas com base num oráculo, né? Que foi gerado pelos desenvolvedores originais dos sistemas avaliados, tá? Então, os desenvolvedores, o conjunto de desenvolvedores de cada sistema estabeleceu quais refatorações que eles realizariam naquele sistema, né? Para melhorar a qualidade. E aí, então, nesse experimento, eles compararam as refatorações geradas pela técnica deles com esse oráculo, né? De refatorações que os desenvolvedores realizariam, né? E assim, eles, então, mediram aí a precisão e a revocação. Também tiveram aí uma segunda avaliação quantitativa, que seria com relação ao número de codes MELS removidos com base nas refatorações realizadas. E aí, eles geraram um fator aí, né? Com base no número de codes MELS existentes e o número de codes MELS removidos para dar aí um valor entre 0 e 1 aí de número de codes MELS reduzidos. também fizeram uma segunda análise quantitativa, na verdade, uma terceira análise quantitativa, né? Com relação ao ganho de qualidade. Acabou ficando repetido aqui, né? Do codes MELS, acabei esquecendo de remover do slide anterior. Mas, então, teve a... Com relação ao número de codes MELS, também com relação ao ganho de qualidade referente a um conjunto de métricas. Aí, no caso, eles usaram as métricas que molde, né? para ver qual foi o ganho de qualidade entre uma solução e outra, né? Então, caso as métricas que molde melhorem, né? Quer dizer que houve um ganho de qualidade nesse contexto aqui. Então, essas foram as análises quantitativas para RQ1. Além das análises quantitativas, eles também fizeram uma análise, né? Qualitativa com relação à relevância das refatorações. Então, a gente viu que eles fizeram aquele oráculo, né? Com base no que os desenvolvedores fariam de refatoração. E aqui, nesse caso aqui, eles fizeram o processo inverso. Eles geraram as refatorações, né? Com a ferramenta deles. E aí, depois, eles pediram para os desenvolvedores avaliarem quais delas eram consideradas relevantes. E aí, então, eles calcularam a proporção de refatorações relevantes pelo total de refatorações recomendadas. Na segunda questão de pesquisa, eles compararam essa técnica proposta aqui com outras técnicas existentes. Eles compararam, por exemplo, com o uso de um algoritmo de busca aleatória, um monobjetivo, um multiobjetivo, outros dois trabalhos anteriores de outros deles, né? Com outros autores. E, por fim, com uma outra ferramenta, que é o J-D-O-D-O-D-O-R-A-T, que é uma ferramenta que gera recomendações de refatoração, só que sem usar algoritmos de busca. E, por fim, na questão de pesquisa 3, eles fizeram aí uma pequena entrevista, né? Por meio de um questionário pós-estudo, onde eles receberam feedback dos participantes do estudo. Chegando agora nos resultados, né? Então, com relação à precisão, reparem que foi bem próximo, né? As diferentes técnicas avaliadas com relação à precisão. Só que, no caso, a deles é essa primeira aqui, em azul, né? Ela, mesmo que ligeiramente, foi melhor do que todas as outras, né? Com relação... A mesma coisa também com relação à recall. Também eles superaram todas as outras técnicas utilizadas na comparação. Em ambos os casos, ficou ali perto ali de 85%, né? Tanto de precisão quanto de recall, considerando ali os dois sistemas. Com relação à relevância, no caso aqui, eles também tiveram uma alta relevância, próximo ali de 90% em ambos os sistemas, e também superior a todos os outros sistemas ali analisados. Aliás, desculpa, todas as outras técnicas ali analisadas na comparação. Com relação ao ganho de qualidade, foi aí a única métrica em que eles... A técnica deles foi... Se saiu pior do que algumas outras, né? No caso aqui, por exemplo, a técnica de ONI, et al, foi melhor, bem melhor do que a deles, né? Com relação ao ganho de qualidade. Só que isso se explica pelo funcionamento, né? Dessas técnicas. A de ONI é uma técnica que visa a melhorar o design completo do sistema. Então, ela vai recomendar o número de refatorações que for necessário para melhorar todas as classes do sistema. Já aqui na técnica proposta nesse trabalho, eles reduzem, né? O contexto apenas às classes mais relevantes, que foram alteradas recentemente, ou que tiveram bugs recentemente. E aí, então, isso explica aí o motivo do outro trabalho, né? Ter tido um ganho de qualidade maior, né? E isso também a gente fica claro, né? Na questão do tempo de execução dos algoritmos. Reparem que as duas técnicas de trabalhos relacionados, né? De Kefi e ONI, tem um tempo de execução gigantesco. Acima de 15 minutos, né? Em ambos os casos aqui. Enquanto que a técnica proposta aqui, ela tem um tempo de execução baixo, por conta, né? De ter essa redução aí no espaço de busca. Também a gente observa isso com relação ao número de refatorações recomendadas, né? Aqui no caso, as outras duas técnicas propõe aí um número gigantesco de refatorações, que seria inviável, né? De ser aplicado, de serem aplicados na prática. Enquanto que aqui fica um número bem baixo, aí abaixo de 30 para ambos os casos, tá? Por fim, os resultados do questionário, né? Após o experimento, mostrou aí que, de forma geral, os participantes, né? Concordaram, por exemplo, que seria interessante, seria desejável, né? Ter essa técnica integrada numa IDE, por exemplo, né? Também concordaram que essa técnica seria útil para determinadas tarefas aí do dia a dia de uma pessoa que desenvolve software, né? Então, por exemplo, a garantia de qualidade, útil também para a extensão de features do software, dentre outras ali, né? Então, essa avaliação foi feita, nesse caso, com base numa escala de CURT, de 1 a 5, né? Onde 1 seria que eles escordam totalmente, né? Da afirmação e 5, que eles concordam totalmente. E aí, como pode ser observado aqui no gráfico, na maioria dos casos, aí, houve uma grande concordância, né? Com destaque para os dois primeiros ali, a garantia de qualidade é a extensão de features. Concluindo aqui, então, nesse trabalho que a gente estudou, eles propuseram, né? Uma técnica de recomendação de refatorações baseada, principalmente, em informações do histórico de mudanças do software, né? Então, informações como bug reports, comites anteriores e refatorações anteriores. Observou-se no estudo, nesse estudo, né? Em particular, que o tempo de execução é um tempo bom em comparação com as outras técnicas existentes e também o conjunto, o número de refatorações recomendadas é um número aí razoável que pode ser aplicado aí na prática. Então, a avaliação mostrou aí que, de forma geral, a técnica deles, a proposta, superou as demais técnicas do estado da arte que foram utilizadas aí nesta avaliação. Então, era isso. Muito obrigado a todos. Estou aberto agora às perguntas. Eu tenho algumas perguntas que você possa fazer já? Pode, acho que sim. Tá, só para me citar, eu queria saber primeiro o ano do artigo. Deixa eu confirmar aqui, estou com ele aberto só para não falar bobagem. 2017, essa daqui. Ah, recente. Naquela comparação que ele faz com vários algoritmos, William, em que eles chegam na conclusão de que o deles é o melhor, acho que antes ainda, acho que aí, né? Oi. Eles fizeram alguma comparação estatística para chegar nesse resultado? porque todos esses são não determinísticos e daí foram executados várias vezes? Algum deles é determinístico? Como foi a comparação para ser uma coisa mais fair entre eles, a comparação? Então, lá na hora que eles explicam o setup do estudo, eles falaram que executaram todos eles, cada um deles, 30 vezes e calcularam uma média, né? E aplicaram o teste de Wilcoxon, se não me engano, para ver a relevância estatística. Então, isso foi validado com esse teste estatístico, então, né? Foi, foi. Segundo eles, foi, não sabemos, mas eles dizem que foi sim. Não, então, eles falaram sim. Uma coisa que me chamou a atenção, como eu não sou tão especialista da área, mas fiquei curioso, é que tem aquela ideia do trabalho do ONI e esse que eles propuseram, que é a diferença entre ganho de qualidade e a correção de esmails, né? Eu não sei, você tem alguma experiência mais em quão importante seria um ou outro, ou seja, claro, aí o ONI foi melhor porque ele otimiza aquilo que está sendo avaliado, então, até um pouco injusto, talvez, né? Mas, na prática, talvez, esse queimou já é usado, é o jeito que eles fizeram mais interessante mesmo, de pegar o que é mais recente e focar naquilo que é mais recente ou que já deu o problema anterior, eu fiquei mais querendo entender a relação disso com o que talvez na prática acontece atualmente para ver o que seria mais importante. Eu acho que esse resultado para mim foi bem esperado porque, no caso da técnica desse GEMOS aqui, que eles propuseram, eles não refatoram o sistema inteiro, né? E o QMOD eles avaliam do sistema inteiro, então, é natural você esperar que do ONI ele melhore mais do que o deles, porque ele vai alterar mais classes, né? Então, se o algoritmo funcionar bem a gente espera que ele vá ter um ganho maior. Mas eu acho que é importante ter essas duas perspectivas também porque, por exemplo, às vezes vai ter casos em que não é possível você remover o antepadrão, o code smell, mas ainda você consegue fazer refatorações que vão melhorar determinadas métricas que são relevantes. No caso aqui, eles consideraram apenas o QMOD, mas poderia se utilizar mais métricas também, se fosse o caso, para avaliar se, às vezes, mesmo não removendo totalmente os codes mails, houve-se um ganho nessas métricas. Então, para mim, foi justo essa comparação e foi um resultado esperado também. O que eu estava lembrando também, não sei qual a sessão que eu estava assistindo do Ix, mas eles estavam discutindo que geralmente o pessoal não vai, na prática, não vai se refatorar talvez um código estável, mesmo talvez que ele tenha SMELs, mas é estável e está funcionando e não tem porquê. Então, talvez situações em que vai precisar incluir uma nova feature e vai ter que tocar em um determinado código, fonte, alguma parte, daí sim isso vai acontecer. Eu não sei daí o quão isso poderia ser importante para incluir no processo, se talvez uma função objetiva diferente sobre o ponto que vai ser tocado ou uma medida de estabilidade que é estável ou não é estável. Talvez seja basicamente o que eles fizeram e os mais recentes, os que têm mais problemas. Eles tentaram focar nesses que digamos que teoricamente os desenvolvedores teriam uma disposição maior para mexer por conta de terem sido alterados recentemente ou de serem problemáticos, não é dar muito bug, então às vezes esse bug é uma consequência ou tem relação com o fato de ser um design ruim. Então, eu acho que é o que eles tentaram fazer aqui, foi realmente isso aí. mas eles acabam pegando métricas que já são coletadas do ambiente em que está inserido, ou seja, as últimas modificações ou que já foi constatado com um bug, mas não que talvez os engenheiros ou quem está encarregado o arquiteto de indicar talvez onde ele queria dar prioridade em melhorar o design. Então, eles se apegam automaticamente, realmente eles não abrem essa possibilidade do, por exemplo, o líder ele definir o foco, isso aí eles não colocam realmente. Talvez seria um... E a última pergunta que eu tenho aqui, se tem esse trabalho e tem uma relação direta com o que você estava fazendo doutorado, eu não sei exatamente se você está fazendo, acho que você apresentou uma vez no seminário, mas não sei qual direção tomou e qual que é a relação do seu trabalho com isso agora. Tem bastante interseção também, inclusive, inclusive essa questão aí de reduzir o contexto do espaço de busca, é uma coisa que eu tinha pensado antes de ler esse artigo, aí depois quando eu li eu vi que eles já tinham feito quase que a mesma coisa que eu estava pensando em fazer. Então, vai ter várias interseções, mas, por exemplo, a forma de gerar a população inicial minha vai ser diferente da deles, está sendo diferente da deles, a forma como eu estou implementando. Também, acho que os operadores de mutação são bem diferentes, então, digamos que a gente é concorrente, até uma técnica que eu poderia comparar, só que, infelizmente, eu não conseguia achar para, por exemplo, fazer o download nem do executável, nem do código fonte para que eu conseguisse usar em um experimento meu, mas talvez futuramente fazer uma parceria com eles, não sei, é uma coisa que a gente pode ver futuramente. Tá, eu tenho mais algumas perguntas adicionais, mas eu vou deixar o pessoal perguntar senão eu vou tomar todo o tempo, se a gente tiver pergunta, eu pergunto, mas eu vou abrir o pessoal. Obrigado, William, pela resposta. Obrigado. William, só uma... Desculpa, pode falar. Não, pode fazer, pode fazer. William, seguinte, no artigo ele comenta se os desenvolvedores sentiram a melhoria no design, de forma efetiva, não só o objetivo de ser eliminado de mel, mas eles sentiram a melhoria no design para melhorar a manutenção, ou isso não foi comentado? Então, teve a entrevista, né, essa entrevista no final aqui do estudo, onde foi perguntado esse tipo de coisas, né, até eu não incluí aqui no slide, mas teve algumas perguntas mais qualitativas também, né, onde a resposta era uma resposta aberta, mas por questão de tempo eu acabei não colocando, e segundo ele, sim, os desenvolvedores sentiram aí uma melhoria ao utilizar, né, a técnica que eles propuseram. Outra coisa que eu não pesquei, ele funciona como? Na build ou funciona na IDEA que eu estou trabalhando? Então, essas são coisas que são meio, digamos, obscuras, no trabalho, porque o artigo não fala, né, e não tem nenhum outro lugar que eu conseguir achar informações aí mais detalhadas sobre isso, né, então, por exemplo, não tem um pacote de replicação, passar informação, coisa do tipo, né, então, não sei muito bem, mas pelo que eu acompanho, assim, de outros trabalhos do grupo, né, eles devem usar algo baseado numa IDEA, como o Eclipse, né, então, deve ter as telinhas lá para você visualizar a lista de refatorações, tal, então, muito provavelmente é uma degrada a uma IDEA. Ah, então, você pode até escolher uma a uma qual que você aplica, né, se você aplicar também, se uma que não aplique, sei lá, vai que você aplicar e não aplica B, pode ser que você não build no final também. É, então, é uma coisa que a gente fica supondo, não tem como saber, mas provavelmente tem sim, né, talvez, nesse caso aqui, eles não falaram se eles, se essa técnica deles aplica automaticamente, né, talvez, no caso aqui, eles apenas gerem, né, essas listas de refatorações, com o tipo da refatoração e quais elementos seriam ali alterados, né, e aí, os participantes do experimento devem ter, então, avaliado essas listas. Então, mas é uma coisa que não está muito claro, né, pelo texto, então, não tem como eu te dizer com total certeza. Então, minha pergunta, ele era nesse sentido mesmo do que o Rafael fez, como foi que eles testaram as recomendações, né, tipo, eu sei que o algoritmo gerou, mas foi uma aplicação automática, ou se eles aplicaram manualmente, ou se eles só mostraram para o desenvolvedor, olha, desenvolvedor, nesse código daqui fica, a gente recomenda essa sequência e o desenvolvedor avaliava. Mas aí, como você disse, parece que no estudo não ficou tão claro, né? É, então, eles falam que eles têm uma ferramenta, né, que gera, porque até para executar o algoritmo de otimização tem que ter uma implementação, não tem como, mas não fica claro isso aí, né, que realmente estão dúvidas que eu tive também, se eles aplicam já direto no código, ou se só dá a lista de possíveis refatorações do desenvolvedor que aplicaria, né, isso aí não ficou muito claro para mim. Talvez até tenha deixado passar, mas pelo que eu consegui pegar, eles não detalham isso realmente. Eu acho que eu já li esse artigo para o mapeamento sistemático que a gente está fazendo, até porque ele é de 2017, mas pelo que eu lembro, acho que não tem não ferramenta mesmo não. Acho que eles estavam preparando o caminho para o refactoring boot, né, que eu mostrei naquelas aulas passadas. Ah, sim, provavelmente. Porque é dos mesmos autores. Sim. Eu acho que eles deram uma melhorada no algoritmo e usaram essa ferramenta. Outra coisa que eu fiquei, volta lá naquele slide que você mostra o gráfico, por favor, o grafo das recomendações. Ah, tá, tá. Lá no começo, né? Isso, isso. Tipo, eu entendi que eles selecionam a primeira recomendação, eles selecionam aleatoriamente, né? Isso. E aí eles vão vendo se ela é melhor ou não de acordo com a função fitness. Mas, assim, e se, por exemplo, for o pior caso, se essa primeira recomendação, a primeira seleção for no pior caso e eles tiverem que passear o gráfico todo para achar a melhor recomendação. Aí eles falam, assim, como que tratam isso? Comentam alguma coisa? Olha, isso não entra, assim, muito em detalhe, não. Até sobre o próprio algoritmo, né, que eles escolheram, né, esse simulated annealing, eles quase não falam nada. Eu tive que olhar as referências, né, que eles dão, buscar outros recursos para eu entender melhor. Porque no artigo mesmo eles nem explicam direito isso aí. Então, esse detalhe aí que você perguntou também não tenho ideia de como se faz. Talvez o Wesley que é da área talvez saiba falar um pouco sobre isso. Não sei. Eu não sei se exatamente sobre esse, mas talvez esteja relacionado com o que a Ana pediu é que como é um problema de otimização. Aqui nesse gráfico, talvez a gente saiba que o objetivo, se for minimizar, é chegar no 1. Então é conhecido. Mas geralmente o problema de otimização a gente não sabe o quanto a gente pode melhorar. Então, digamos, mesmo começando de uma solução muito ruim, como você falou, Ana, naquele instante de tempo é a melhor solução conhecida. Daí vai para a próxima ao processo de busca. Daí se conseguir encontrar uma melhor do que aquela que já tem, beleza. Mas aí não se sabe, não se tem o padrão de qual seria a melhor de todas. Claro, pode ter algum ground truth, alguma coisa sim, mas na prática não se teria. então a ideia é tentar melhorar o máximo possível sem saber até onde dá para ir. Acho que por eles já terem diminuído o espaço de busca, aí o espaço de busca, mesmo a pior solução seria melhor naquele contexto, mais ou menos isso. Eu não entendo muito de Sashibed, mas acho que é isso. Nesse caso, eu acho que eles fizeram olha essas últimas modificações e esses que já deram o erro e tentam buscar a partir daí, que acho que é uma das contribuições do trabalho deles, em vez de buscar no todo. Bem isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Elia. Obrigada, Elia. Acho que é isso mesmo. Acho que na sua dissertação, na sua tese, seria mais, se você conseguir os resultados lá do Refectory Boat, ver se eles avançaram nisso, talvez valeria mais a pena você comparar com o Refectory Boat, porque eu acho que esse estudo aí foi, eles, como é que dizem, eles melhoraram e aplicaram no Refectory Boat, porque são os mesmos autores. Então, se conseguirmos os resultados lá do Refectory Boat, seria melhor para você comparar. Vai até me ajudar também na minha tese. Esse é o grande desafio de conseguir, pelo menos, os dados, às vezes, de quais sistemas usaram, quais foram os resultados, já ajudaria bastante para ter uma comparação aí. mas é meio complicado, por isso que muita gente usa o JD Odorant, porque é uma das poucas ferramentas que você tem disponível código fonte e é o executável que você pode usar nos estudos tranquilamente. Mais alguma coisa? Uma sugestão para a sua tese. Se você conseguir esses dados, por exemplo, se no dataset lá do artigo do Refectory eles colocarem assim, nós aplicamos tais sequências nessas tais classes que tinham tais codesmails. Aí você aplicaria a sua abordagem só nessas classes mesmo que eles testaram e vi se a recomendação foi parecida, se eles removeram totalmente codesmails ou não. Aí, assim, se você conseguisse esse dataset, acho que já seria legal para você ter essa comparação. com certeza, com certeza. É, o bom de estudar refutoração é que tem bastante estudo, então, às vezes, mesmo que esse não tenha os dados, talvez a gente consiga de outro para comparar. Eu vou te passar a lista dos meus estudos do mapeamento sistemático, aí talvez lá você encontre algum estudo que te ajude nesse sentido. É bacana. Só não compartilha com ninguém porque o artigo ainda não foi publicado. Pode deixar. Obrigado. Mais alguém, gente? Ou é, se quiser, acho que... Eu só queria saber se você chegou a investigar qual... Até a Ana deu algumas indicativas, mas se teve alguma sequência desse trabalho, se baseado nesse eles publicaram alguma coisa nova que avançaram e geraram ferramenta. para bem... Eu não cheguei a olhar isso especificamente, não, mas pelo que eu vejo de trabalhos do grupo deles, com certeza devem ter depois disso feito coisas novas, como o próprio trabalho que a Ana citou. Então, provavelmente, tem evoluções, sim. Eu só escolhi esse aqui justamente por essas similaridades que tem com... Algumas similaridades que tem com o meu trabalho, essa questão de redução do contexto, tudo mais. então, eu achei interessante falar sobre ele, porque já vai me ajudar também. Ah, não, só isso mesmo, só dúvida adicional mesmo. Obrigado aí. Beleza, obrigado. Mais alguém, gente? Acho que não. Bom, então, vou parar o compartilhamento aqui. Juliana, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Acho que você pode encerrar a gravação. Beleza, vou encerrar a gravação aqui, então. . . . . . .